Olá, boa tarde. Estamos aqui com mais uma Escola Interativa. Hoje nós convidamos a professora Elisabeth Amorim. Ela é uma professora graduada em Arquitetura e Urbanismo. Ela tem um mestrado em Geografia e doutorado em História. Atualmente ela é professora adjunta na Universidade Federal do Paraná no Departamento de Arquitetura e Urbanismo e ela trabalha com Teoria e História. Professora, você já passou por várias áreas da educação. Você podia falar um pouco sobre essa sua formação? Por que você fez essas escolhas para a gente? Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite. E essa minha formação múltipla se deve ao meu grande interesse sobre a história da arquitetura. Então, me formei em Arquitetura e para entender um pouco mais, fui buscar no primeiro momento no mestrado, na Geografia, a inserção dessa arquitetura no espaço e a Geografia dá uma leitura muito boa para isso. Já no doutorado, eu quis avançar um pouco mais na questão histórica realmente. E atualmente trabalho com a história da arquitetura, a história da urbanização de Curitiba e a questão patrimonial da nossa cidade. Tá certo. A professora é natural daqui de Curitiba? Eu sou carioca, mas eu vim pequena para cá e posso me dizer curitibana. E a professora já escreveu alguns livros durante toda a sua pesquisa, a gente está até com alguns aqui na mesa, alguns livros da professora. Você poderia falar um pouco sobre essa trajetória dessa sua pesquisa, com que livro que você começou? Bem, a pesquisa, a minha pesquisa histórica tem muito a ver com a trajetória acadêmica também, né? Quando eu iniciei o mestrado, o meu tema no mestrado foi o Hospital São Roque, um leprosário lá construído em Piracuara. Comecei a ver que além do leprosário, existiam outras instituições com características muito parecidas, né? Ou seja, de recolher determinados grupos sociais que não eram muito bem aceitos na sociedade mais ampla, em plena Primeira República, né? Então, a partir desse entendimento, não só fiz o mestrado, como publiquei o livro sobre arquitetura do isolamento em Curitiba, né? E eu classifiquei a arquitetura do isolamento justamente essas inúmeras instituições e seus edifícios que recolhem esses grupos sociais. Então, os hospícios, os leprosários, os hospitais, as instituições de menores, enfim, né? E em seguida, a trajetória de pesquisa vai. No doutorado, eu trabalhei com escolas, né? Com arquitetura de escolas públicas, né? E também publiquei dois livros sobre esse tema, né? A professora, eu vi que você tem um trabalho relacionado ao higienismo, né? É um período histórico, né? A gente percebe que com a urbanização começam-se a ter essas ideias ligadas à questão da higiene, né? Esses problemas que vão acontecendo. Essa ligação do higienismo com a arquitetura, assim, como que ela se dá? Se a gente pensar nesses espaços públicos, né? Bom, o higienismo, na verdade, é mais do que um período, é uma política de atuação, né? Uma política de atuação extremamente abrangente, que a gente pode até dizer que começa a se formar no século XVIII, ganha força no XIX e acredito que esteja aí até hoje, né? Essa política de atuação, ela vai trabalhar tanto com o indivíduo, como também com a sociedade e com o próprio espaço físico, né? E aí que entra a cidade e a arquitetura, né? O urbano e a arquitetura em si, né? Todos esses espaços, né? Que estão sendo produzidos, né? Desde o século XIX, século XX também, vão ser concebidos com essa preocupação, né? De que esses espaços sejam salubres, que esses espaços apresentem condições, assim, higiênicas satisfatórias. Então, o higienismo permeia toda a produção arquitetônica desse período, sem dúvida nenhuma. É, tem umas questões que, eu não sou uma grande entendedora do higienismo, mas que falam que o afastamento de determinadas instituições públicas, sei lá, no cemitério, ou, por exemplo, eles iniciaram nesse período, né? De eles estarem distantes da cidade. Tem uma relação, por exemplo, disso, a parte até mesmo de onde faziam os aterros sanitários, ter uma distância, assim, com a cidade? Como que seria essa articulação dessas ideias ali? Bem, tudo começa com a questão do crescimento das cidades, e quando as cidades crescem muito, as epidemias se proliferam, né? Então, assim, as condições de moradia, as condições de vida, começam a não ser muito satisfatórias, e a probabilidade de crescimento dessas doenças começa a aumentar. A questão dos cemitérios, os cemitérios saem da cidade, os cem da cidade, os matadouros também saem, né? Isso é uma questão que começa a ocorrer lá na França, no século XVIII. E isso começa a ficar muito claro, essa relação da proximidade do cemitério com a disseminação das doenças. Naquele momento, se achava que os miasmas, né? Os odores produzidos... Essas substâncias de incontaminados. São essas que vão contaminar todo esse ambiente urbano, né? Mas é nesse momento, justamente, que saem alguns equipamentos, os cemitérios se afastam, os matadouros também se afastam. Você começa também a ter uma preocupação de regulamentar algumas atividades urbanas, como mercados, né? Também você começa a olhar para a cidade e ver que ruas pequenas não são, não são, não facilitam a circulação. Então, você alarga ruas, você olha para as construções e começa também a ver, né? Que é preciso colocar janelas, é preciso definir um espaço mínimo para cada ambiente. Então, tudo isso está aí. Acontecendo no século XVIII com o século XIX, né? E para que tudo isso aconteça, você precisa também colocar, inserir nessa convivência urbana a legislação, a norma. Sim, sim. E aí que vem toda uma normatização. Que é uma normatização urbana, uma normatização construtiva, mas também é uma normatização de comportamentos, né? Então, você tem que se comportar de uma determinada maneira na cidade e uma normatização de atividades. Então, assim, o pão tem que ser feito em determinado lugar, o alimento tem que ser comercializado em outro, sabe? Então, é por isso que se diz que o genismo é uma política abrangente. Sim, sim, porque ele vai permear por, contamina diversos setores dentro da sociedade, né? E a professora falou aqui do Matadouro, aqui, lembrando aqui do seu livro, Os 75 Anos do Matadouro Municipal do Guabirutuba. A professora poderia falar um pouco sobre esse livro, como que foi essa pesquisa aqui? É, uma pesquisa interessante. Há algum tempo atrás, em 2010, eu e a Zumara, né? A minha parceira, amiga e parceira aí no livro, Zumara Clara Posse, Sauner Posse, ela é antropóloga. A gente fez um trabalho sobre o Matadouro Modelo em Curitiba, que foi o Matadouro que funcionou na década de 30 por muito pouco tempo, né? Quando fizemos essa pesquisa, a gente acabou reunindo muito material sobre o Guabirutuba, que foi, assim, não foi o primeiro, né? Foi o segundo Matadouro de Curitiba, inaugurado em 1899. Então, essa pesquisa foi uma pesquisa muito dura, porque é um material, assim, de difícil acesso, não tem muito... O material está disperso, é pouco e a documentação é pequena e está muito dispersa. Mas ela foi extremamente interessante, porque a gente pode até definir alguns temas que ela produziu, né? Primeiro é a questão do edifício em si, como a questão higienista, a demanda higienista, produziu um determinado formato de edifício, e um formato, inclusive, que desde a sua inauguração já estava inadequado, né? Então, tem a história do Matadouro em si, a questão do higienismo todo e a regulamentação, né? Que a gente Curitiba sofreu nesse período, que a gente pesquisou bastante também. E eu acho que uma questão fantástica é a questão da própria ocupação dessa região da cidade, né? Porque o Matadouro é um dos indutores de ocupação dessa região, né? Isso é bem legal. E pensando nesse imaginário, ainda que a gente fala da arquitetura, do higienismo, dentro da escola, assim, porque a gente tem normas, né? De espaço, por aluno, a gente tem uma história, né? Da escola, dessa arquitetura, também deve ter alguma influência da ideia do higienismo. A professora poderia falar um pouco sobre esse assunto? Claro, século XIX de novo, que é um grande momento em que os edifícios escolares começam a ser concebidos, né? Edifícios escolares projetados para a escola, né? Então, começam a ser concebidos e começam a ser valorizados, né? E são valorizados por quê? Porque justamente eles vão receber esses alunos, né? E, teoricamente, eles vão proporcionar um ambiente adequado à educação. E aí, no século XIX, que a gente começa a ter justamente o que você falou, né? Uma indicação de espaço, de um espaço mínimo para cada aluno, um, né? Aos pouquinhos e mais, para o final do século XIX, um número máximo de estudantes em sala de aula, né? A questão da exigência de um mobiliário adequado, porque o mobiliário, o aluno que senta no mobiliário adequado, ele tem menos condições de adoecer, de ficar com dor nas costas, de ficar, enfim, né? Toda essa série de questões, o problema da iluminação e da ventilação natural, o que o ambiente tem que ter, né? E a própria questão da organização da escola, né? No final do XIX, é quando a escola se organiza da forma como a gente tem hoje, né? Então, assim, um professor, né? Para um grupo de alunos, uma escola seriada, né? Um grupo homogêneo de alunos, né? Na mesma... Faixa etária. É, faixa etária, condição de aprendizado, que, paulatinamente, vai subindo, né? Os graus, na época eram os graus. Então, é nesse momento que a escola, essa estrutura da escola se forma, né? Em relação ao espaço escolar, é muito interessante que se a gente tinha, no primeiro momento, né? Uma escola muito simples, que era composta por uma sala de aula e um gabinete para o professor, né? À medida que essa instituição se forma e fica mais complexa, né? Então, começam a haver vários professores, várias salas de aulas, começa a haver a figura do diretor, a figura da administrativa, da secretaria, alguns espaços complementares, como laboratórios, ginásios, tudo. Então, é ao longo de todo o século XX que inúmeros ambientes começam... Estão criando esses espaços, essas funções, né? Uma coisa caminha junto com a outra, né? Exatamente, né? E tudo isso está permeado pela questão higienista, né? De você ter um espaço que é adequado a essa atividade de ensino-aprendizagem. Eu fico pensando aqui, a questão do uniforme também está relacionado à roupa do aluno? Tem alguma normativa que existiu nesse período sobre relacionada a isso? Veja, não foi muito bem a minha área de estudo, porque a minha área de estudo vai, assim, realmente... Mas para a arquitetura mesmo. Vai para a arquitetura. Mas o que eu posso dizer para você é que a gente já vê na década de 20 várias fotos de alunos na escola com uniforme. Então, assim, isso já na década de 20 tem várias fotos, uma coleção belíssima das escolas aqui de Curitiba. Todas as crianças uniformizadas, sabe? Então, essa padronização também eu vejo que era uma coisa importante, né? E uma coisa que foi criada junto a isso, a essas políticas, foram taxas, né? Arrecadações devido às vezes a essas estruturas, né? Esses ambientes, né? Não estarem de acordo com determinadas normas, né? Isso vem também dessa ideia, né? Seria alguns espaços, centérios, talvez até mesmo restaurante, alguma coisa relacionada a isso. Ah, você disse a taxação? É, essa taxação. Sem dúvida. Vamos voltar antes dos cemitérios. A gente pode voltar à questão do matadouro, né? Quando você diz que o abate de animais só pode ocorrer em um determinado local, você está querendo que, neste local, esse abate seja feito em determinadas condições higiênicas, né? Mas isso também possibilita uma concentração da atividade e uma maior facilidade de taxação. Sim. Então, é nesse momento que a gente tem ali, junto com essa instituição, um fiscal que vai cobrar diretamente, né? Sim, sim. Sem dúvida, né? Tem a ver. Você tem sempre os dois lados, né? A questão de você organizar a atividade, normatizar essa forma, tentar definir padrões higienistas adequados, mas, sem dúvida, é taxar, né? Porque é uma forma de arrecadação muito importante. Sim. E há movimentações dentro disso, né? Dessas formas de arquitetura, desses espaços. Então, o que a gente consegue perceber é que as paisagens, como a gente vê hoje em dia numa cidade, tudo permeia isso, né? Não só questões de vontade de modernizar um ambiente, mas, às vezes, são questões realmente necessárias pelo período, né? Como a professora falou ali, por exemplo, a questão da higiene, né? Então, faz com que se construa e determinado lugar se afaste da cidade, né? Então, a paisagem que a gente vê também são relativas a essas questões, né? Não é só uma questão de embelezamento ou uma construção é desse jeito, porque foi um motivo mais aleatório, né? Mais estético, né? Não, na verdade, assim, modernizar quer dizer também higienizar. Então, assim, essa questão do embelezamento e da higienização das cidades estão absolutamente relacionadas. Caminham junto, né? Então, assim, o fato da implantação de uma infraestrutura na cidade e a infraestrutura entendendo rede de saneamento, né? Distribuição de água potável, coleta de esgoto, pavimentação, questão de energia, tudo isso está relacionado à modernização, mas também à melhoria do padrão urbano. A gente teve aqui uma questão do professor Marcelo Siqueira. Não, Marcelo de Siqueira Campos. Ele fala, a educação física relacionou-se com o higienismo? É uma questão que ele está levantando aqui. Sem dúvida, né? Mente sã, corpo sã, então, assim, você, para ter um corpo saudável, você tinha que cultuar o esporte, manter esse corpo em funcionamento. Tanto que é nesse momento, no final da década de 20, e de 30, começa a ficar muito mais frequente, o ambiente do ginásio esportivo na escola. Então, assim, a década de 30, assim, proliferaram os ginásios, os ginásios auditórios, né? Aqueles ambientes múltiplos, assim, que serviam tanto para a prática da educação física, como também para reuniões sociais, tudo, né? Então, não tenha dúvida, a educação física é extremamente importante. A gente tem mais uma questão aqui, que é da Maria, ela é de Londrina, ela está perguntando o seguinte, quais as fontes de pesquisa que a professora usou? Bom, muitas, né? Assim, em termos de arquitetura, buscando, são várias as fontes, né? Primeiro, os projetos de arquitetura sempre são importantes na minha análise, né? E os projetos de arquitetura, o encontro nas prefeituras, nos arquivos municipais, ou, às vezes, até em algumas instituições estaduais, né? No caso, quando eu estudei escolas, era na instituição estadual. Muita documentação oficial, então, assim, a legislação, né? No caso de urbanização, da questão higienista, toda a legislação produzida, e aí, basicamente, a legislação de Curitiba, mas alguma coisa de Estado também, eu tenho a legislação, alguma, muita coisa também, eu trabalho com jornais, né? Com matérias, propagandas, né? Com relatórios oficiais, então, relatórios de governadores, prefeitos, relatórios técnicos, de engenheiros civis, o que mais? Mapas, trabalho muito com os mapas produzidos ao longo do tempo, né? Então, basicamente, assim, os grandes grupos de fontes que eu trabalho são esses. Eu lembro, assim, quando eu estava falando nesse assunto do higienismo, não sei se a professora chegou a ver, teve uma peça do grupo 19 de teatro, que se chama Higiene, e eles trabalham sobre o início, né? Dessa ideia, assim, é bastante interessante, né? Porque, como a gente vê, que isso vai sendo construído, e eles ensinaram essa peça dentro de uma, daqueles casarões que tem aqui em Curitiba, no Largo da Ordem, então, eles trazem também a ideia da arquitetura, e desenvolvem essas ideias, assim, e é muito interessante, né? A gente perceber tudo isso. E agora, eu queria ver uma coisa aqui com a professora, pensando nas escolas, apesar da professora ser da educação superior, né? Do ensino superior, esse assunto, como que a gente poderia articular dentro, talvez, do ensino médio, e na disciplina de história, por exemplo, é que, né, na parte de conteúdos, o que a gente poderia indicar ali para os professores, como eles poderiam trabalhar um pouco isso? Eu, assim, em termos de genismo, como um todo, que você está perguntando? É, como um todo, assim, só para os professores terem algumas ideias, alguma fonte de pesquisa, talvez, que eles possam para aprofundar mais sobre esse assunto, que ele é bastante interessante, né? Ele é bastante interessante. Aí, como assim, eu trabalho com vários, vamos dizer assim, na verdade, o meu tema é a modernização, né? É a arquitetura inserida no urbano, são várias formas, né? De várias possibilidades, né? Tem a questão desses edifícios institucionais, edifícios de saúde pública, né? Aí, tem esse trabalho, arquitetura do isolamento, que eu acho que ele dá um panorama dos edifícios, né? Existem outros sobre higienismo, mas, assim, aí eu já não vim preparada para isso, Angélica, não me lembro assim, né? É, se você pensar ali no período da República, talvez, então, eles indicariam mais dentro desses conteúdos, assim, né? Desses períodos históricos, se você passa por uma linha do tempo, assim, né? É, porque eu vejo aqui que esse assunto, como ele é bastante abrangente, às vezes, até um projeto que os professores podem desenvolver, né? Porque eles trabalham essa coisa da interdisciplinidade, você vai estar trabalhando a geografia, você trabalha a história, você trabalha a ciência, você trabalha a arte na questão arquitetônica, né? Então, é bastante abrangente, eu acho que é um assunto bastante rico, os professores podem estar pesquisando até os próprios livros aqui da professora Elisabeth, né? Eu acho, assim, sempre, eu acho que sempre dá muito fruto quando você trabalha, né? Se você escolhe ou um espaço da cidade, uma praça, ou um próprio edifício da cidade, e procurar entender em que contexto esse espaço foi formado, né? E quais são as modificações ao longo do tempo, né? As praças, vamos dizer assim, são ótimos assuntos, né? Porque eles tinham uma questão de embelezamento, como a gente tinha falado, tem a questão de uma, dessa presença da área verde, da purificação do ar, isso já estava colocado desde o final do século XIX, e tem toda a intervenção, assim, de forma, de como lidar, ou formatar esse espaço, que tem muito a ver com o pensamento da época, né? Então, assim, eu sempre acredito que quando a gente olha para a cidade, para os edifícios, essas questões são colocadas, né? Então, por exemplo, se você trabalha com uma escola, conhece uma escola do comecinho do século XX e uma da década de XX, por exemplo, além de você ter a diferença de programa, seguramente é uma escola maior, mas, assim, já estão anexados dentro do edifício as instalações sanitárias. Sim, sim. Então, isso é uma questão higienista, mas é uma questão de possibilidade técnica também. Então, isso tem a ver muito com o momento que essas questões foram colocadas. Eu acho sempre, eu acho que a arquitetura materializa contextos, né? Eu acho que são sempre boas, boa fonte de estudo, né? Sim. Acho que é porque eu sou arquiteto. É, mas faz parte, né? Também é interessante. A gente tem mais uma pergunta aqui do Pedro Lopes, de Paranavaí. Ele está perguntando o seguinte, a professora acredita que os colégios e professores podem também pesquisar essas questões nos municípios do Paraná? Acho que o que a gente falou é um pouco disso, né? Sem dúvida, né? A questão, assim, se você vai tentar trabalhar a questão da arquitetura escolar, do edifício escolar, já existe realmente uma bibliografia bem substanciosa, trabalhando os períodos, né? E os períodos relacionados com a história da educação, com a história da técnica, que você pode mostrar, você pode, enfim, né? Fazer esses comparativos, né? É uma questão de estudar, eu acho sempre legal. Então, aqui, mais uma questão da Josiane de Paranaguá, perguntando o seguinte, onde podemos encontrar os livros da professora Elisabeth? Acho que ela ficou interessada aqui na pesquisa. Esses livros estão todos disponibilizados na internet. Eu acho que é isso. Ah, isso é bacana. Isso que é legal, né? Existem, assim, dois sites que podem consultar. asvirtudesdobemmorar.wordpress.com Acho que é .com, né? asvirtudesdobemmorar.wordpress.com Esse site é um trabalho sobre um arquiteto, Eduardo Fernando Chaves, que a gente fez uma pesquisa grande, mas na barra lateral direita do site, você tem esses livros disponibilizados, né? Outro site é o Matadouro Municipal ioguabirutuba.wordpress, né? Que também tem essa questão da urbanização do Guabirutuba e os livros disponibilizados, né? Tá bom? Qualquer coisa também, ela pode digitar o nome da professora Elisabeth Morim, fazer uma pesquisa pelo Curriculat, alguma coisa assim, e ela vai encontrar esses livros, mas é muito interessante, assim, toda essa produção da professora. Professora, eu gostaria de finalizar a ideia, mais alguma coisa aqui? Sim, mas agradecer a oportunidade, né? De a gente estar conversando, me colocando à disposição, né? Nos sites existe até um e-mail de contato, qualquer coisa, eu fico à disposição aí, todo mundo. Então, tá certo. Muito obrigada, professora Elisabeth, pela sua participação. Agradecemos a participação de todos e até uma próxima Escola Interativa. Obrigada. 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 Obrigada.